Ó, essa casa aqui recém-reformou e vai alugar, ó. Já alugou, já? Já, já alugou todos. Olha ali, ó. Uhum, casão. Casão, né? Aqui pra esse lado tem várias casas, galera. Top, tá? Top. E é isso, né? Aí, ó, tá vendo? Toma, Linho. Eu mesmo que fiz essa grande cagada. É normal já. É de mim isso. O que que é de mim? É de mim. Então, isso. Eu acho que eu falei certo. Pra você que é novo no meu canal e não me conhece, eu sou o Lucas Tello. Gravo meu dia a dia com a minha família aqui em Portugal. Tenho 24 anos e Amanda 23. Tenho um filho de 5 anos que, sim, ele nasceu aqui em Portugal. E ele é português. O passaporte português dele já chegou recentemente, né? Como vocês viram nos vídeos anteriores aí. Depois foi uma luta, tá, galera? Tive que entrar com o advogado. Graças a Deus o André Lima aí, nosso advogado aqui de leiria, nos ajudou. Porque na época que o Telo nasceu aqui, galera, eu tinha o quê? Dois meses aqui em Portugal. Amanda tinha dois meses também. E a gente, pronto, era turista, né? Então, na época, há 5 anos atrás, 5 e tal atrás, a lei era diferente. Quem nascesse aqui não era português. E também não tivesse documentação. Se os pais não tivessem documentação, no mínimo um ano, nascesse aqui não era português. Só que a lei hoje mudou. Nasceu aqui, é português, entendeu? Então, já que a lei mudou, a gente entrou com o advogado aí e conseguiu a nacionalidade do Taylor, tá? E é isso, galera. Ó, como vocês podem ver, eu estou indo a caminho de Porto de Moss. Estou aqui na rua principal. Essa rua liga a Vila Batalha com o Porto de Moss, tá? E eu estou a caminho lá de Porto de Moss para olhar. Olhar, é isso mesmo. Apenas olhar. Sofá, é isso mesmo. A gente vai mudar a sala lá de casa. Vou comprar um sofazinho novo lá pra casa. Vamos dar uma geral lá na sala, né? Vamos mudar algumas coisinhas. E torcer que o gato não, não, é, não estrague o nosso sofá novamente, né? O nosso sofá novice a gente for comprar. Pro Natal, né? Como o Natal vai ser lá em casa, a gente vai mudar bastante coisinhas. Vai deixar aconchegante pra receber as pessoas, né? Isso. Nosso Natal desse ano vai ser um bocadinho cheio. É isso. Então, bora, bora, né? Vamos lá ver. E, enfim, as casas aqui, é, a maioria das casas o pessoal tá remodelando e alugando, hein, galera? Mas o aluguel, galera, tá muito caro. Pra você que quer vir pra Portugal, se prepare, né? Financeiramente, porque aqui o aluguel tá muito caro. Eles tão pedindo muito calção. E tá escasso também. Escasso, isso mesmo. Então, pra você que ainda não comprou sua passagem aérea pra qualquer lugar do mundo, primeiro link aí de baixo na descrição. Já compre sua passagem conosco, né? Nós vendemos passagem aérea. Nós temos agência de viagem há mais de três anos. E se você ainda não preparou sua viagem, o primeiro link é de baixo na descrição do nosso WhatsApp. Vem, bora. E hoje, como vocês podem ver, o tempo tá feio, tá chovendo. Já tem, o quê? Umas três semanas que foi desse jeito. É, enfim. E hoje a gente vai dar uma olhada ali no sofá. E depois do sofá, a gente vai dar uma lavada no carro, né? Vou mostrar o carro, como tá ficando pra vocês. Pra quem não sabe, eu comprei uma BMW E36, né? Pra projeto, né? Eu vou fazer... Vou dar uma restaurada nela. Deixar do meu jeito esportivo. É... Pra andar na rua, por enquanto. Desfilar aí. E depois, mais pra frente, eu tenho um desejo de colocar no drift, né? Não que ela vai ser 100% pro drift, não. Eu vou deixar ela legalizada. Ela tá legalizada, tá? Já... A GNR já me parou. Já olhou tudo. Fez eu abrir capu. Olhou tudo no carro. Olhou o documento. Pra ver se tá com... O ruído, né? Porque ela tem um barulho, ó. Um barulho de esportivo, né? Então, tá tudo no documento. É tudo... É... Conforme, né? Graças a Deus. Não tem nada ilegal aqui. Porque ficar ilegal aqui ou fazer alguma coisa no Portugal ilegal é... É complicado. Mas é isso. Comprei essa E36. Essa BMW E36 aqui. Pra projeto, né? Porque eu gosto de BMW, ainda mais antigo, assim. Mano, é muito gostoso andar num carro antigo. Ai, meu Deus. É gostoso demais. Enfim. Aí, eu vou mostrar pra vocês também. Eu fiz algumas modificações. Vou comprar uma roda nova mais pra frente. É... Deixa o mês melhorar. Eu consegui pagar todas as minhas contas. Ô, mês de outubro. Meu Deus, que mês ruim, hein? Pra todo mundo. Pra qualquer comércio, o mês de outubro foi muito ruim. Dos empreendedores aí, de plantão. Foi ruim, não foi? Misericórdia. Que a galera tá guardando dinheiro pra comprar as coisas ou fazer as coisas agora em novembro. Que é Black Friday, né? Mas é isso. E aí, também tão guardando dinheiro por causa do Natal, né? Fim de ano. Então, pra você que quer comprar sua passagem aérea, nós temos promoções pra Black Friday também. R$2.489,00. Pra você viajar ainda esse mês. É, pra Europa. Então, aproveite. Tá? E galera, vamos lá, né? Como vocês viram aí no começo do vídeo, eu fiz uma cagada. Rapei minha barba, né? É o Lucas ir pro banheiro e demorar. Ou ele tá cagando com o telefone na mão, ou ele tá fazendo isso. É, cagada. Ou eu tô cagando, ou eu tô fazendo cagada. Galera, eu rapei minha barba. Eu falei, putz, poderia subir um pouquinho aqui, né? Aí eu fui subindo, subi demais. E olha só o que me restou. Parecendo aqueles cortes de indiano, sabe? Aqueles cortes de indiano. Meu Deus. Mas é isso, ó. Cortei aí e a vida que segue. Cabelo cresce, barba cresce. Queria mudar um pouquinho, galera. Queria mudar. Sempre a mesma coisa. Cortei em casa mesmo, hein? E é isso, ó. Ó, o vídeo eu acho que tá com quantos minutos? Cinco minutos? Eu acredito que eu não tava gravando. Quantos vídeos? Quantos minutos? Seis minutos. Seis minutos, ó. Em seis minutos nós saímos de batalha pra Pôr de Mós aqui. Mas é que você tá indo bem devagarinho. Tô tipo indo a 40 por hora. Bem devagarinho. O GNR aqui, ó. Aqui é a Guarda Nacional Rodoviária, que é a GNR. Ó, já entramos em Pôr de Mós. E já entramos em Pôr de Mós. Ó, já faz tempo que nós estamos em Pôr de Mós. Estamos no centro, né? É. Estamos no centro de Pôr de Mós. Centro de Pôr de Mós aqui. Pronto. Aqui é o centro de saúde de Pôr de Mós. Quer ver? Centro de Saúde. E é aqui que é a loja de sofá, ó. Que a gente vai vir. Isso aqui, ó. Ó, galera. O bom desse ambiente aí, ó. Ele não tá me patrocinando nem nada, tá? Ele é gente boa, tá? Ele... A gente comprou o estrado da cama. Olha só o jeito que estaciona, velho. Meu Deus do céu. É, moço? Minha vaga. Querido. Nem eu que tirei a carta há pouco tempo, viu? Certeza que já deve uns 30 anos. Vou estacionar aqui, ó. Pode? Pode. Enfim, aquele cara ali, galera. A gente comprou o estrado da cama do Taylor com ele. Ele é gente boa. Foi lá entregar na nossa casa. Tudo certinho, bonitinho. O atendimento dele é cinco estrelas. Ele gosta de brasileiro. Ele vende parcelado, tá? Eu já tava engatando a macho assim, ó. Que nem um Laguna, sabe? Mas é assim, ó. Por que ele deu esse tranco todo? Porque é um... Vamos dizer assim, é difícil encaixar, né? Vamos ver se eu sou bom de estacionar. Eu acho que eu entrei muito errado, né? Vai bater, aham. Ó, você já ia reprovar, já. Encostou. Eu acho que você fala muito, hein? Encostou. Eu não soubesse, eu tô vendo aqui. Ó, rapaz. Esse aí tá me tirando, né? Só deu uma encostadinha. É, mas esse daqui é motivo de reprovação. Galera, é... O cara ali, ele gosta bastante de brasileiro. Ele vende parcelado, tá? Você dá uma entrada. Os produtos dele também é muito bom. De ótima qualidade. Você dá uma entrada e ele parcela mensalmente. E, vai, isso é bacana, entendeu? Ele confia bastante nos brasileiros. Né? E ele é tulga, ele é tulga. E é isso, bora lá. Ó, sem corte, sem nada. Você tava dentro? Eu nem vim, parei. Sem corte, sem nada, tô indo aqui. Deixa eu trancar aqui. Olha aí, ó, o que eu comprei aqui, ó. Legal, né? Olha, é 36. Olha, um brasileiro. Olha aí, tudo bem? Tô gravando ainda pro canal aqui, ó. Eita, começou a chover do nada. E aí, tudo bem, mano? Tudo bem. Olha aí, começou a chover do nada. Eu tô gravando aqui pro canal. Já apareceu aqui um seguidor, é seguidor? Seguidor. É seguidor? E aí, posso te filmar? Pode. Pode? Aí, ó. E aí, galera? E aí? Tá trabalhando? Entrega? Tá trabalhando. Que massa, mano. E no Correios. No Correios? Faz tempo que você tá aqui em Portugal? Quatro meses. Quatro meses? Já tá trabalhando no Correio? Já trabalhando. Tem documento? Tudo. Eu vim com... Vício de trabalho. Procura de trabalho ou visto de trabalho? Vício de procura de trabalho. Aí, que massa. Trabalhando no Correio... No CTT? Onde? É, Correios Express. Correios Express? Que da hora, mano. E como é que é seu nome? Matheus. Matheus? Quantos anos você tem, Matheus? 26. 26 anos aí, emigrou pra Portugal. O que que tu tá achando nesses quatro meses aí? Tá fresquinho também. Tá fresquinho. Quatro meses aqui. E aí? Que tal? Vai ter uma chuvinha agora. É, uma chuvinha. Agora no frio, né? Mas é gostoso, né? Trabalhar de entrega, conhecendo... Esse você faz aqui em Leirinha inteira? Como é que você faz? É, Batalha. Aham. Por de Mostro. Por de Mostro. Ah, Juncal ali. Juncal. Vou pro Contimento lá pra cima. Que massa, mano. Fico feliz aí, galera. Olha aí, ó. Um exemplo aí pra vocês. Não é fácil, né, mano? Não. Você investiu um dinheiro do Povisto, tudo mais. Chegou aqui, você viu outra realidade. Mas e aí? O que que tá achando? É melhor que o Brasil? Como é que é? Ah, tá bom, tá bom. Tá bom? No começo tudo é bom, né? Mas depois melhora mais, mano. É com... Com... Com tempo. Só correr atrás. Que maneiro, mano. Ó, prazer. Tudo de bom, Matheus. Ô, tá. Você viu a BM? O que que tu achou? Tá bonita, né? O vídeo é sobre ela hoje, hein? Olha aí, rapaziada. Ó, bom trabalho, mano. Tamo junto. Valeu, prazer. A gente tá precisando de motorista, não. É porque tem uma pessoa que precisa. Ah, é? A empresa que eu trabalho sempre precisa. Sempre precisa? Contato ou daí comigo. É, ajuda aí, ajuda aí, ó. É, ajudar as pessoas. Bora lá. E é isso. Do nada começou a chover muito aqui, galera. Ó, um vento muito forte. Olha os ventos aí, como eles estavam. Ó. E eu vim sem casaco. Eu vim sem casaco porque, mano, não tava ventando, não tava frio. Tava um clima de boa, ó. E eu costumo andar sem casaco e de chinelão. Do nada começou a chover e tá fazendo um vento gelado. Mas já, já nós vamos entrar pra lá. Você viu aí, galera? Que bacana aí, ó. Seguidor do canal acompanhando aí nosso vídeo, nossa rotina aqui em Portugal, né? Você viu o carinho e é pessoas novas, né? E que tá buscando evoluir aí, é, é, imigrar e tudo mais. Ele veio com visto. Vídeo de procura e trabalho é muito bom, galera. Pra quem pretende imigrar e tal. É, é o ideal, tá? E parece que tá fechado. É, eu acho que vamos ter que voltar outra hora, hein? Mas vamos lá tentar abrir a porta. E olha aí, galera, ó. O negócio lá tá fechado de sofá. Mas eu vou mostrar aí a BMW. Coloquei esse aerofole. Pra ver, ó. Olha aí, ó. Como é que ficou. Coloquei, troquei os símbolos aqui atrás, né? Da BMW. Coloquei 318S. Ficou meio torto? Ficou, mas tá bom. Olha aí, ó. O que vocês acharam? Abre do outro lado, né? Não, né? A sua é passageiro. Olha aí, o que vocês acharam desse aerofole? Aqui se chama aleirão. Olha aí, ó. E agora eu vou colocar umas rodinhas mais top, sabe? Ó, pintei as pinças aí de azul, azul bebê, tá vendo? E eu vou colocar uma roda que destaque mais. Fica mais bonito, né? Olha aí, ó. Pintei os cubos de cinza. Olha aí, ó. Pintei os cubos de cinza. E ficou top, né? Aí aqui na frente, eu vou trocar o capu, porque o capu tá cheio de massa, tá vendo? Aqui, ó. Trocar o símbolo também, tá bem escuro. Trocar o capu inteiro. E, aos pouquinhos vai. Às pouquinhos vai. A gente tem que ter paciência, né? Tá ventando muito. E, ó. Coloquei as colunas aqui. Ó. Só que não ficou muito legal, porque a cola saiu pra fora. Coloquei cola demais. Mas tá bom. Olha aí, ó. Essas colunas aqui eu ganhei. Tava quebrado, sabe? Mas eu coloquei assim mesmo, até eu achar uma mais legalzinha. E depois eu arrumo isso aqui. Mas aí, lá atrás também, ó. Conforme que eu ganhei, tava toda suja, né? Mas isso aí, ó. Tá bom. Pelo menos tem a coluna, né? Coluna agora. Tá, bonitinho. Teto funciona. Só encheu de pelo aí, ó. Porque eu carreguei a mora. Olha o tanto de pelo. Eu até peguei a escova. Escova, é. Pra tirar esse espelho tudo e aspirar. É. Mas é isso, ó. BM nata, hein? Sonzinho da Pine. Funciona tudo certinho, bonitinho. E é isso. Carrinho 94 em condição, né? É. Olha o encosto. Melhor do que aqueles outros que você tava vendo, misericórdia. É, eu tava vendo uns caros. Obrigado. É. E tava caro, né? Esse aqui foi um achado. Foi. Olha aí. É que eu falei pra você, tenha paciência. Você vai encontrar algo melhor. Se não deu certo esse é porque vai vir outro. É isso. Mas eu tenho um marido que... Quer que faz acontecer assim, ó. É, ele quer as coisas na hora, entendeu? É isso. É complicado. Então bora. Valeu a pena esperar? Com certeza valeu a pena. Tô apaixonado por esse carro, velho. Nossa. Ó, só troquei óleo e filtro de óleo. Apaixonado só por mim, né? É verdade. Depois nós vamos voltar aqui pra pegar o... No. Olha o bem. Machuquei. Mas o meu... Meu maior sonho é o GTR. É o... É o... É o... Só tem 24 anos. É isso. Ai! É esse aqui, ó. O 35, velho. É muito lindo. Não quer arrancar esse aqui. Vamos entrar. Bora, ó. Batei de primeiro, ó. Toma. Bora. E mais tarde a gente volta pra ver o sofá. É isso. É isso. Olha lá, hein. Que bonita. Ó. Ficou lindíssimo estacionado lá. Só vou trocar as jantos agora. Ih, cá estamos. Ó, 3 horas. Ele chegou lá. Foi lá no carro. Ó. Olha o tanto de sofá que temos. Aqui a Amanda já tá deitando. Já tá provando. Olha aí. Olha aquele grandão. Mas é algo pequeno que a gente precisa, tá, galera? Não é exageradamente isso aí, não. Vem pra frente. Ó. A Amanda tá provando aí o sofá. Vamos ver qual nós vamos levar. Aproveitar que ele faz em 20 vezes. Brincadeira, galera. Brincadeira, eu não sei o quanto que ele parcela. Nunca parcelei nada aqui com ele. Só comprei um estrado. A Rose comprou aqui. A minha irmã comprou aqui. Tudo parcelado com ele, sabe? E nós viemos aqui também comprar. Parcelado? É óbvio, né? Se ele faz parcelado, nós vamos comprar parcelado. É melhor do que dar todo o dinheiro à vista. E ó. Bora lá. Vários sofás aqui, ó. Vamos ver, vamos ver. Galera, estamos aqui. Ele tem alguns aprontos e entrega aqui. A gente só veio olhar. Ele tava já oferecendo pra levar, né, amor? A mão lá tá aí. Tá oferecendo já pra levar, meu. E olha, o que a gente tá quase levando é um desse, tá? Ó. É um desse, porém, é aquele lá. Cinza, né? Porque a gente quer escuro. Ó. Não exatamente muito escuro, mas também não muito claro. É, a gente tá aqui embaixo no depósito dele, sabe? Tem colchão, tem um monte de coisa aqui. Aqui é o estrado que a gente comprou do Taylor. Mais ou menos isso aqui, ó. Que a gente comprou com ele. Olha isso aqui. Hã? Isso é bom? Nossa. Isso aqui é um negócio de cama, né? Cabeceira de cama. É legal, né? Enfim, e um sofá desse aqui tá em média aí de 700 euros, 700, 800 euros. 700, 800 euros. 790, ele falou, né, esse. É, porém, aí ó. Eu junto com aquilo ali e tal. Ele puxa também aqui, ó. Ó, tá vendo? Eita, eu puxei de muita força. Mas é isso aí. E a cinza, né? Vamos ver. Isso aí, tamo vendo aqui. Eu só vim pra ver, né? Já quer levar. Amanda. Ai, o cara é gente boa demais. É um Tuga, muita gente boa, né, amor? Se vocês quiserem vir aqui, falar, ó. Vim pelo Lucas e tal. Pra ter um reconhecimento aí. Pra mim ganhar desconto nas próximas compras, né, amor? É, ajudar, né? Pô, e ele parcela. Ele recebe um valor de entrada de 150, 200 euros e parcela o restante. Como você quiser ainda. É, que top. É, é assim que nós precisamos. Nós brasileiros gostamos de parcelar. Mas sabe que os ricos também parcelam? É, os ricos também parcelam, né? É isso. Verdade. Ó, chuvinha boa, ó. Ó o tempinho. Ó o tempinho. Que tempinho bom, hein? Ó, já tá fazendo frio. Uma hora que nós tava ali, fez frio pra caramba. Ó o volante, ó. Toma. Tá bem alinhado, né? Eu não alinhei ainda, não fiz balanceamento nem nada. Porque eu vou trocar de roda, tá, galera? Mas enfim, é, compramos, tá? Compramos o sofá. Amanda escolheu o sofá. Tá lá. E foi parcelado, galera. Foi parcelado, né? Naquele pique. Dei uma entrada, que eu vou falar no próximo vídeo, né? E parcelei em sete vezes. Claro, né? Eu sou agoniado, não gosto de ficar devendo os outros. Então eu... E é sem juros, tá? Parcelamento sem juros. Na boca a boca, assim, o cara, pum, parcelou. Então, assim, ele só ficou com nossos dados, né? NIF, essas coisas, normal. É, porque se a gente não pagar, né? Ele vai recorrer pra algum lado. Mas, cara, gente boa. Não, Tuga, muita gente boa. Eu perguntei pra ele se já teve problemas com brasileiros ou imigrantes que ele parcelou. Ele disse que não. Não teve problemas até agora. Eu falei, graças a Deus, né, mano? Tá correndo tudo bem. Ele falou, tá correndo tudo bem. Perfeito. Só que a gente deu uma entrada, né? Uma entrada forte aí. Uma entrada forte. 290 euros de entrada, assim. Mas no próximo vídeo eu vou falar quanto ficou e tudo mais. E parcelamos o restante em sete vezes. Mas, claro, eu vou ir pagando pra tentar abater o quanto antes, né? Tá entrando dinheiro. Como eu ganho por comissão, etc. Eu vou abater aí aos poucos. Ó, o cara tá com pressa aí. Pra um... E é isso. Compramos e no próximo vídeo eu vou mostrar aí a gente mudando a nossa sala lá. É, tirando o sofá, né? Tirando a cortina. Voltando. Vou ver se eu pinto também. Será que eu pinto? Tô vendo se eu pinto de cinza também. Sabe aqueles que nós fizemos na nossa antiga casa lá? Colocamos as fitas, depois pintamos de cinza. Ficou uns detalhezinhos bem diferenciados. Então, dá pra gente pensar também. Já que a gente vai passar o Natal ali. Enfim, vamos ver. E é isso, né, galera? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijão. Fui. Vamos buscar o teu agora na escola. E acompanhe os próximos vídeos que nós vamos mudar a nossa sala. Vamos ver se o pessoal vai gostar também. É, vamos ver se vocês vão gostar. Bora, bora.